Então, Otávio também está com dúvida aqui, então pelo que o senhor está dizendo, quer dizer, a obra acontecia em outro local, ferramentas, utensílios teriam sido usados para fazer esse buraco na cela e aí o senhor diz que eles saem andando, então dá para entender que eles conseguem sair da cela por esse buraco, mas tem um trajeto todo interno, ainda no presídio, que é feito por eles e filmado. Quer dizer, não é que eles saem pelo telhado pela cela, chegam no telhado e pulam do outro lado, eles andam, pelo que o senhor está dizendo, eles andam ainda dentro do presídio, é isso? Não sei se eu entendi correto, o senhor me desculpe. Tem que fazer um percurso, exatamente isso, tem que fazer um percurso dentro do perímetro da unidade prisional e ele ainda tem que ultrapassar dois alambrados de secas que eles tiveram de cortar, né, e para poder alcançar e ainda passar por uma outra, que aí seria mais fácil que essa outra, mas eles teriam que ultrapassar esses dois alambrados que o que foi que aconteceu. Além de eles terem tido acesso, posteriormente, quando saíram de dentro da cela, do RDD, eles pegaram uma ferramenta que estava dessa hora para poder sair do local onde eles se encontravam. Para cortar os alambrados, quanto tempo, mais ou menos, dura isso? Até você sair da cela, até furar esses dois alambrados? Eu fiz esse percurso todo, a gente fez uma série de indagações, a gente não tem condições de precisar o tempo que ele teria gasto, mas não seria muito tempo necessário para tanto. Agora, é importante isso que fique para a sociedade, que o ocorrido, obviamente que não deveria ter ocorrido e ninguém quer mais que se repite, a gente tem que trabalhar para não ocorrer, não acontecer mais. O sistema penitenciário federal é necessário, tem um serviço prestado à sociedade brasileira e o que cabe a todos nós que fazemos parte dessa engrenagem é trabalhar para o seu aperfeiçoamento e que nunca mais a gente venha a vivenciar a situação como é a de hoje.